A vida, a vida, a vida, temos a alteração Gira, 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 sol, está onde a oposição Vira, trazendo os paus, mas não vamos brindar Gira, 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 sol, na força das entidades Cavaradeira, do rio, peredo, atravessar Deixa beber o caboclo, caboclo, do que não vai Vira, gira, gira, do rio, peredo, atravessar Eu já bebeu o caboclo, caboclo, do que não vai Do que não vai, chamei, chamei, cor, deixa a marear Do que não vai, chamei, chamei, cor, deixa a marear Vira, gira, gira, do rio, peredo, atravessar Chamei, chamei, cor, deixa a marear